no YouTube, uma aula sobre fraturas mandibulares e a gente vai falar sobre todos os assuntos que foram abordados. Bom, começando com a primeira questão agora, é correto afirmar quanto às fraturas mandibulares. Fraturas de sínfese simples é desfavorável à fixação? Toda fratura de sínfese simples é desfavorável à fixação? Lembra por que o termo favorável e desfavorável? Como que se aplica o termo favorável e desfavorável? Qual que é a ideia dele? Uma fratura favorável é aquela fratura que não tem deslocamento por ações musculares. Então, uma fratura de sínfese simples, única, principalmente centralizada, ela vai ser desfavorável? Não, tem pouca ação muscular. Na verdade, a ação muscular vai ajudar na redução, então é uma fratura favorável. Em relação às fraturas mandibulares. Toda fratura deve ser tratada com 45 dias de bloqueio maxilomandibular? Quais fraturas que a gente não deve tratar com 45 dias de bloqueio maxilomandibular? A mandíbula, a gente não pode esquecer que faz parte de uma articulação, que a articulação tem para o mandibular, né? Então, a mandíbula, ela pode ter mobilidade. Então, quando a gente fala toda fratura, é o errado. Certo? Porque a mandíbula, nós ainda temos as fraturas de cabeça de mandíbula, né? Então, a gente não pode esquecer. Então, quanto às fraturas mandibulares, nunca, ou toda, está errado. Já no caso aqui da superior, uma fratura simples de mandíbula, de sínfese, ela é favorável e não desfavorável. Então, está aqui o erro. Está certo? Todas as fraturas condilares devem ser tratadas de maneira incruenta? Mesma coisa. Tudo que a gente coloca como todas, isso é até uma dica para a resolução de prova. Quando você coloca algo muito exclusivo, fica todas, se torna algo que demonstra que pode estar errado ou é algo que a gente não chama a atenção. Então, todas as fraturas condilares devem ser tratadas... não, traturas de tratamento incruento, são tratamentos... O que são os tratamentos incruentos, gente? Vamos lá, me respondam aí. Tratamentos incruentos... Exatamente. São 100 cirurgia para redução. Eu também confundo, tá, Marcelão? De verdade, antes de falar com vocês, eu sempre estudo cruento com incruento, porque a palavra in dá uma impressão de intrusão, de entrada, alguma coisa assim. Mas é o contrário, tá? É cruento, é o tratamento cirúrgico, e incruento é quando não é cirúrgico, tá? Tem que bater bastante nessa tecla, lembrar bastante, porque sempre dá errado. E eu também erro, tá? Eu sempre, antes de falar com vocês da aula, eu sempre estudo, olho de novo a definição para não errar. Então, é bem comum errar, então fica tranquilo. Já o termo favorável, que é AD, né? O termo favorável se refere quanto a fratura não sofre deslocamento pela ação de força muscular, facilitando a redução. Então, essa aqui está... Correta! Ixi, meu vizinho está ruim aqui. Entenderam? Vamos para a próxima. Segunda questão. Quais são as melhores tomadas radiográficas para visualizar as fraturas mandibulares? Vamos pensar. Mandíbula, né? Então, vamos procurar primeiro todas as incidências que tenham o nome mandíbula. Cadê aquele negócio bonitinho que o Renan abriu para mim, que eu não sei abrir? Anotar aqui. As melhores tomadas radiográficas para visualização das mandíbulas são as que aparecem a mandíbula, certo? Então, vamos lá. Vocês já leram aqui alguma que aparece a mandíbula? Que são tomadas radiográficas que aparecem mais a mandíbula? Qual seria? A tomada panorâmica, né? O raio-x panorâmico sempre vai aparecer a mandíbula, porque dá para enxergar bastante a mandíbula. Então, todas que têm panorâmica estão dentro do jogo, certo? E essa vai ser a mais fácil de ajudar a gente. A PA de mandíbula, porque é a posto anterior de mandíbula. A panorâmica aqui também. Onde mais a gente aparece? Ah, olha, lateral oblíqua, bilateral de mandíbula. Então, essa aqui está certa, né? E essa aqui, por que está errada? A Hertz é uma tomada para qual tipo de fratura? A HIRTS é uma tomada para qual tipo de fratura? Boa, a HIRTS para arcos e gomáticos. Porque a HIRTS, na verdade, é uma mentoplaca, né? Onde você vai tirar de baixo para cima para visualizar isso. Então, o erro dessa aqui de baixo, que apesar de aparecer cônjulo, que é uma estrutura da mandíbula, ou cabeça da mandíbula, a HIRTS que está errada. Aqui na PA de HIRTS, a PA de parecer mais... A mandíbula também aparecer nessa tomada. A PA de HIRTS também é utilizada muito mais para fraturas de terço médio. Certo? E perfil para ossos da fássima completamente inespecífica. Onde aparecem vários ossos e acaba, às vezes, dando uma manchada, principalmente na cabeça da mandíbula. Mas dá para enxergar alguma coisinha assim também. Mas aqui a gente está falando da mais correta. Então, a mais correta fica sendo a P. Tá bom? Alguma dúvida? O pessoal morreu. Está entre nós aí, galera? Olha os participantes. Está todo mundo aí, né? Pelo jeito. Recoli, cirão, gabi, manga. A PA de VATER é a posta anterior de VATER. Mas aqui a gente está falando da mais específica, né? Então, seriam as laterais oblíquos, bilaterais de mandíbulas e a panadâmica. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Aqui está errado, tá, gente? A gente já... Segunda. Primeira, segunda. Será que eu pulei uma? Quarta questão. Aqui é a terceira, tá, gente? Quais as indicações absolutas para o tratamento cirúrgico de uma fratura condilar? Quais são as indicações absolutas? Então, vamos pensar em indicações absolutas novamente. Indicações absolutas são aquelas indicações que não tem jeito de a gente não fazer a redução. Tem que ser colocado, tem que ser colocado, não tem jeito. Esse paciente sempre vai ter que ser abordado cirurgicamente. Boa, Cirão. Obrigado. As fraturas unilaterais com minutas, sem perda oclusal, é uma indicação absoluta? Onde está o erro dessa frase? Vamos parar para pensar. Toda fratura unilateral de cônjulo é absolutamente tratável, aberta? Não. Só por ser com minuta, não vai receber o tratamento, certo? E principalmente, quando a gente fala sem perda oclusal. Se o paciente está tendo uma boa movimentação oclusal, está conseguindo comer e mastigar, não está errado. Pacientes desdentados com fraturas bilaterais com limitação de abertura de boca. Vamos pensar. O tratamento para uma fratura de cônjulo normalmente está ligado ao bloqueio, né? Em um paciente desdentado dá para a gente fazer o bloqueio? Dá até dá. É bem mais complexo, envolve fazer com o roteiro, as fixações das próteses. Mas pensando no ideal para o paciente, principalmente por pensar em bilaterais com perda e limitação de movimentos, então aqui a gente já começa a enxergar a resposta certa. E por que está errado aqui na questão C? As fraturas intracapsulares unilateral sem perda de oclusal. O mais errado está aqui, né gente? Quando a gente fala unilateral. Está escrito unilateral, significa que esse paciente já tem uma indicação não indicada, né? Que é quando só é um lado e sem perda de oclusão. Sem perda de movimentação, sem limitação, de abertura de boca, sem corpo estranho na região. E as fraturas unilaterais desfavoráveis na questão, mesma coisa. Quando a fratura é unilateral e desfavorável à redução, e não tem mais nenhum outro agravante, não vai ser. Então a nossa resposta correta vai ser B. Tá bom? Alguma dúvida? Quinta questão. Quais são as melhores tomadas radiográficas para visualizar as fraturas de cabeça da mandíbula? Vamos pensar de novo. Quais são as tomadas radiográficas que a gente consegue enxergar? Quinta questão. Na panorâmica a gente consegue enxergar a cabeça da mandíbula, não consegue? Consegue. Principalmente é um jeito que a gente normalmente acha muitos problemas de ATM no consultório. Então na panorâmica, sempre vai aparecer a cabeça da mandíbula. Tá? Voltando àquele mesmo erro da outra. Hits. É tomada para acôndilo? Não, né gente? É uma tomada para terço médio. Lateral oblíquo de mandíbula. Dá para a gente enxergar a cabeça da mandíbula? Dá também. Só que bem ruim. Então, se a gente for pensar na melhor, com melhor visualização, a gente vai sempre pensar na taula e paracôndilo, tá? O que está errado aqui? A PA de mandíbula, ela aparece muito mais no corpo e a região de mento e sínfise, etc. O perfil de ossos de face é um raio-x lateral que vai sobrepor uma da outra. Essa aqui ainda é bem ambígua, por causa da lateral oblíquo, que a gente até consegue ver, mas tem muita sobreposição. Então, a gente até pensa, ah, mas eu consigo enxergar. Consegue, mas muito mal enxergado, tá? Então, vai ficar difícil para fazer esse diagnóstico de uma fratura intracapsular, por exemplo. É incorreto na sexta questão. É incorreto a gente informar que toda fratura simples é completa? Isso é correto ou é incorreto, gente? Naquela classificação das fraturas. Toda fratura simples? Sim, ela é completa. Quando a fratura é incompleta, qual que é o nome dela? Tem boa, galho verde. Exatamente. Então, quando a fratura é incompleta, ela pode ser simples. Normalmente, uma fratura em galho verde é simples, mas ela é incompleta. Mas tem fraturas que são compostas, que são em galho verde. O bloqueio intermaxilar deve ser rígido por 21 dias para todas as fraturas de mandíbula? Todas as fraturas a gente trata com o bloqueio intermaxilar de 21 dias. Quais são as fraturas que a gente coloca? O bloqueio intermaxilar de 21 dias está parecido. Deixo bloqueado só 21 dias para a fratura rígida. Pro bloqueio rígido. A incorreta é essa aqui, tá gente? Só pra vocês verem. Por quê? As fraturas que devem ficar bloqueadas são as fraturas de cabeça e de mandíbula, exatamente. As fraturas que devem ser bloqueadas, se o intermaxilar, por 21 dias com bloqueio rígido, depois mais 21 dias com bloqueio elástico, são as fraturas de cabeça e de mandíbula. Uma fratura completa, em região de sínfice, de ângulo, de corpo, de ramo, ela deve ficar bloqueada por pelo menos 45 dias. As amarrias são instáveis e devem ser revisadas. Sim, todas as amarrias devem ser revisadas. E as fraturas com minutos de mandíbula podem ser tratadas conservadoramente também. Até a historinha, uma das historinhas que eu contei no vídeo, né? Que é uma fratura de um trauma por FAF, que o paciente foi bloqueado e teve uma boa evolução. Tá bom? Mais alguma dúvida? É correto informar aqui? É, Tião. Oi? Eu tenho um CD aqui de um paciente com umas radiografias bidimensionais. Se eles quiserem, eu posso mostrar pra todo mundo depois, quando terminar? Pode ser, boa. Na hora que você conseguir compartilhar com a internet a carvão aí que você tá, beleza. Beleza? Beleza, então, Pedro. Valeu. Vamos pra sétima aqui. É correto informar que toda fratura simples é incompleta? Essa aqui já tá excluída até pela questão anterior, né, gente? Não. É correto informar que o bloqueio maxilomandibular deve ser sempre rígido pra todas as fraturas de mandíbula? Todas as fraturas mandibulares são expostas? Essa aqui é a pegadinha, né, gente? Por quê? Porque também tem fraturas de ramo, tem fraturas de cabeça de mandíbula. São fraturas que não são expostas ao meio intraoral. Todas as fraturas mandibulares em região alveolar são expostas. Por quê? Porque tem dente envolvido. Onde tem dente envolvido significa exposição ao meio intraoral. Agora, uma fratura exposta, ela é uma fratura sempre exposta a algum meio extracorpóreo, né? Que é a boca ou que é a questão da pele mesmo. Então, aqui é a pegadinha. Não são todas as fraturas. Porque as fraturas de ramo, cônjulo, coronóide, é raríssimo, mas acontece. São fraturas que não são expostas. Tá? E a correta tá aqui na D, né? Então, a gente pode receber o tratamento conservador se unilaterais, com bloqueio rígido de 21 dias por 21 dias. Dica também é a seguinte. Normalmente, as questões mais explicadas são as questões corretas. Então, ficamos com A, B. A, D, desculpa. Tá bom? Oitava questão. São sintomas de uma fratura mandibular. O paciente chegou no seu consultório com um hiposfagma. O que é um hiposfagma, galera? Hiposfagma é um acúmulo sanguíneo na região da órbita, né? Da esclera, no caso. Onde faz como se fosse uma pintinha vermelha. Isso é uma característica de fratura de mandíbula? Não, né, gente? Uma característica de trauma em região de terço médio de face, ou terço superior, ou até mesmo de fracamento. O paciente que sofre de fracamento também apresenta hiposfagma. Aqui o sintoma correto, o sinal correto, aliás, é o hematoma sublingual. Se o paciente chegar no seu consultório deixando que bateu o rosto na região de síntese, na região de corpo, e apresenta um hematoma nessa região, esse aqui é uma coisa que vai te ajudar a guiar se está fraturado ou não. Até mesmo durante uma exodontia de terceiro molar, Deus te livre de acontecer na sua vida. Mas é que pode acontecer. O hematoma sublingual vai ser um consultório estímulo. O edema submandibular e a dificuldade de abertura bucal é um sintoma só de fratura mandibular? Apesar de não ser um exclusivo deles, também é um sintoma que pode acontecer, tá bom? A perda oclusal é um sintoma que está correto, porque a perda oclusal já é um bom guia, significa que, poxa, esse paciente tinha uma mordida relativamente travadinha, bonitinha, etc. Por que ele está mordendo nada com nada? É um sintoma que a gente tem que ficar esperto. Porém, a elevação de assoalho de língua, se não for por um aumento de coleção dentro da musculatura, não é um sintoma de fratura de mandíbula. Normalmente é um sintoma de infecção do loutogênio. Mobilidade dos cotos é um sintoma correto, porque quando a gente faz a palpação da mandíbula e está tudo móvel e deveria estar fixo, significa que tem alguma coisa errada, é um sinal de fratura de mandíbula. E dispneia, apesar de haver a fratura maligna, que diz de sim, de bilateral, é muito raro. Então a dispneia normalmente está ligada a infecções, que é quando há a compressão de via aérea. Então nós ficamos com a resposta B nessa questão. Alguma dúvida, galera? Estão tão quietinhos? Vocês estão com sono? Não. Vamos lá. Bom, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A gente está com nove alunos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Parabéns vocês campeões que estão aqui, porque eu estou fazendo isso porque eu quero o melhor para vocês, né? Eu não quero que vocês fiquem parados sem estudar. E eu acho que é uma prova que aqui estão as pessoas que querem se diferenciar dos outros. Se nós temos 50 alunos que estão matriculados no curso, pagando esse curso, e a gente está oferecendo uma coisa exclusiva para eles, que é resolver questões e aprender como pensar em uma prova, ou mesmo pensar em um caso diagnóstico e esses caras não estão aqui, significa que vocês estão saindo na frente. Então parabéns pela vontade aí por estarem aqui. Vamos lá. Primeira questão. Sobre a fixação interna rígida, é correto alegar que load bearing é o mesmo que carga compartilhada? Como está aí o inglês de vocês? Bearing é o quê, gente? Carga suportada, né? Então, eu vou até gritar na mesma cor para ver o que é certo para vocês. Se load bearing é a carga suportada, load sharing, carga compartilhada. Vamos fazer lá. As cores do ZU A. Certo? Então, vou pegar a canetinha correta agora. Load bearing é indicado para áreas com perda de substância? Então, se a load bearing é a carga suportada, quando tem um grande gap, uma falta de... uma falta de osso para suportar a carga mastigatória, ou a fixação, e etc. Já que é carga suportada, seria o indicado, certo? Então, o nosso correto está aqui, na C. Tá bom? E D. Ação muscular não deve ser levada em conta no momento de fixação. No momento de fixação. Essa está completamente errada, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque... Principalmente em fraturas mandibulares, sempre deve-se pensar na questão da ação muscular. Porque a gente tem que pensar que essa placa vai ser deformada quando se você colocar ela numa região que tem uma grande ação muscular e não fizer a melhor escolha do sistema de fixação, colocar uma placa que vai resistir a essas forças. 1. É correto dizer que na décima questão agora, gente... C. Explica C de novo. Desculpa aí. Então, passei. C. Por que que é indicado a load-bearing? Load-bearing é a carga suportada, certo? Então, normalmente as placas de load-bearing são placas de maior calibre. Elas são mais grossas. São cargas que vão resistir a ações musculares e são utilizadas quando o paciente tem perda de substância. Por quê? Porque já que não vai ter osso para ser favorável à redução e ajudar na redução, então ter o atrito entre os cotos-ossos que vai dividir também, vai ajudar a dividir a força muscular dessa região, você tem que usar um sistema de load-bearing, que é o quê? É um sistema mais grosso que vai suportar melhor as ações musculares. Por isso que é indicado para áreas com perda de substância. Perda de substância significa perda de cotos-ósseos ou de material da região. Entendeu agora, Victor? Décima questão. É correto dizer que o bloqueio intermaxilar por 45 dias é indicado quando? O bloqueio é indicado quando o paciente tem distúrbios nutricionais? Não, né, gente? Porque você já vai dificultar a alimentação do cara, o cara já está fraquinho, já está desnutrido. Você vai travar a boca dele assim, que você vai conseguir se alimentar com líquido. Principalmente, normalmente, esses pacientes são pacientes de rua, são pacientes que já não têm uma facilidade de conseguir alimentos, o bloqueio não é indicado. Então, talvez, o tratamento cruento seria o mais indicado. Paciente usuário de drogas. que pode apresentar uma crise de abstinência. O que acontece quando o paciente tem uma crise de abstinência muito forte? Ele pode convulsionar. Então, o bloqueio intermaxilar não é indicado para esse tipo de paciente. Por quê? Porque ele pode, literalmente, se afogar com a própria saliva durante uma convulsão. Então, se o paciente se apresenta referindo que é um paciente usuário de droga, que tem o risco de correr, vocês têm duas opções. Ou vocês operam ele, correndo risco anestésico, que tem que tomar muito cuidado, tem que ser discutido com o pessoal da anestesia. Ou vocês bloqueiam ele e falam para ele andar com um alicate de unha dentro do bolso. Por quê? Porque qualquer coisa, se ele sentir que vai desmaiar e etc., é para ele cortar esse bloqueio e conseguir respirar e não morrer afogado pela própria saliva. O bloqueio intermaxilar por 45 dias é indicado quando o paciente apresenta uma fratura com minuta de sínfise de mandíbula? Quem lembra da historinha que eu contei? Sim, ele é indicado. Por quê? Porque ele vai ajudar. Ele vai usar o periósteo como um saquinho de ossos, né? E ele vai deixar o periósteo esticado, mantendo o perímetro da mandíbula. E se o paciente tiver uma operação oclusal boa, pode já guiar essa regeneração. Então, sim, ele é indicado. E na D? Por que está errado a D? Paciente desdentado com fratura de cabeça de mandíbula intra-articular unilateral. O bloqueio maxilomandibular é indicado por 45 dias? Não. Ele já começou no desdentado, né? Que é difícil de bloquear, mas principalmente por ser uma fratura de cabeça de mandíbula intra-articular. Então, gente, acabamos. Se vocês têm mais alguma dúvida, querem perguntar mais alguma coisa sobre fratura de mandíbula. Como é que eu vou fazer? Cirão, será que você consegue mostrar para eles? Vou tentar aqui, Pedrão. Tenta aí mostrar. O bloqueio interno não cai. Tá conseguindo me ver aí? Eu não. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Não. Peraí, peraí. Peraí. Boa. Agora está a sua aí. Vamos lá. Peraí, galera. Estão conseguindo enxergar o cílio? Está vendo. Estamos enxergando. Sim. Boa. Todo mundo. Beleza. Então, essa aqui é uma radiografia que vocês provavelmente não vão usar muito. É uma perfil de crânio, né? Contar um pouquinho do histórico. Ele caiu de bicicleta. Tá. Está todo mundo me escutando? Escutando, mas somente a tua imagem. Ele caiu de bicicleta. Oi, oi. Saiu aqui? Voltou? Voltou. Agora voltou. Voltou? Beleza. Então, esse paciente, ele sofreu uma queda de bicicleta. E essa é uma radiografia que não é muito usual para a bucomaxia. É uma PA de crânio. Esse paciente, como ele relatou perda de consciência e estava com cefaleia, ele foi para avaliação do cirurgião, do cirurgião geral. E por isso a gente pediu para ver se tinha alguma alteração na região de seio frontal ou em crânio. Mas estava tudo bem. Ele só tinha um FCC que foi estruturado. Esse foi o caso. Mas as outras radiografias, por exemplo, essa aqui, é uma lateral oblíqua de mandíbula. No caso, do lado esquerdo. Essa aqui vocês conseguem ver bem. a parte do cônjulo, processo coronóide, ramo, ângulo, corpo e parasínfise. Um pouquinho da sínfise e parasínfise aqui. Ela é bem legal para a fratura de mandíbula. Sempre indicado... Caso não tenha uma panorâmica, por exemplo. Sim. É que aqui no serviço, no caso, não tem panorâmica. Então, como não tem panorâmica, a gente perde. E assim, eu até brinco, que a gente imagina o cônjulo aqui. Deu sorte que o seu radiologista é bom e ele ainda conseguiu tirar do meio da coluna do paciente o cônjulo. Mas normalmente ele desaparece, né, cara? É verdade. Tem bastante sobreposição. Não é a melhor para ver cônjulo. Seria... Se eu suspeitasse de uma fratura de cônjulo, eu teria que pedir uma astalma. Isso. Essa aqui é a famosa VATER, PA de seios da face. Vocês conseguem ver que para a mandíbula, ela tem muita sobreposição. Não é legal usar uma radiografia dessa se você suspeitar de algum acometimento dos ossos ou dentes da mandíbula. É, em compensação, você consegue enxergar o nariz bonitinho. Enxerga o nariz. O nariz, é. O nariz dá para ver bem. É pirâmide nasal, o septo. É, você consegue ver o pilar zigomático. Consegue ver o seio e a órbita. Bem legal. É, o zigoma também consegue ver bem. Um pouquinho do arco comecinho dele, mas o ideal mesmo seria o marit, ou o submetoverte. É, os dentes conseguem ver um pouquinho também. Bom, de resto, deixa eu ver. Essa aqui é a PA de face. Pode ser anterior de face. Para vocês verem a diferença aí da da Vaters com a PA de face. Então, você já consegue ver melhor a mandíbula. É... Conseguem ver a maxila, um pouquinho do nariz, o septo, o pilar zigomático também, a órbita. Os igomas têm bastante projeção de outras estruturas juntas, então, não é muito legal. E o seio frontal, você também acaba vendo um pouquinho. É uma radiografia na irreal, dá para ver bastante coisa. Os cônjulos têm bastante sobreposição de imagem, então, não é legal. A taune é parecida com essa, só que ela tem uma projeção mais específica para pegar o cônjulo. E a última... A lateral oblíqua do outro lado. A lateral oblíqua do outro lado. É. Foram essas que a gente acabou pedindo para esse caso. Infelizmente, eu não tenho outras aqui. Era o CD aí que eu tinha aqui que deixaram, mas acho que é legal para vocês verem essas radiografias. Muito bom, cara. E para quem vai... Sim, sim. Para quem vai prestar o Vila Penteado, eles colocam na prova oral essas radiografias. então, é bom vocês estudarem. Boa. Muito obrigado. Então, gente, muito obrigado. Valeu, Cirão. Cara, você é fantástico por ajudar aí. Olha o menino Ciro Paramentado. E... Obrigado... Lutando contra os coronas. Lutando contra os coronas e contra todos os outros bichos que estão aí também. E obrigado pela presença de todos. De verdade, o que eu falei é um incentivo para vocês continuarem porque vocês, com certeza, vão sair na frente dos outros que não vieram. Eu digo isso porque Ciro, Paulinha, Amanda, eram esses caras. Eram esses caras que, sábado de Páscoa, estavam lá no CED com a gente estudando e foram os caras que passaram. Então, aproveitem, corram atrás. Nós estamos disponíveis lá no WhatsApp, em qualquer lugar porque a nossa ideia é sempre dar vantagem para vocês na frente de todo mundo. É sempre ajudar e fazer o melhor para vocês, tá bom? Até mais. Se cuidem. Boa Páscoa. Não saiam de casa. Segurem seus parentes e seus amigos e de preferência não atendam, gente. Ninguém vai morrer de falta de dinheiro, mas de corona morre, tá bom? Se cuidem, gente. Até mais. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.